A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL Eu vou te fazer um dia. Você é uma mulher, Deus. Você tem alguma coisa que você tem que falar? Não tem alguma coisa? Deixa eu te recomendar. Ué, filha, você tem que fazer. Não, não é bom. É melhor coisa. Espere um pouco. Tem um assunto que eu vou falar com você. Se você tem alguma coisa que eu vou falar, mas você quer fazer uma conversa sobre o que você vai fazer com você. Não, não quero fazer uma conversa sobre o que você vai falar. Eu vou falar sobre algo que eu vou falar sobre o que você vai falar. O que é? O que é? O que é? O que é? Amir, você está comendo? O que é? Amir, você está comendo? Amir, você está comendo? Tô, você está comendo? Amir, você está comendo? Amém. Eu estou comendo. Eu estou comendo tudo isso. Amém? O que você torna você, você está comendo de novo? Você é imutido? Não, não é porque você está comendo! ... Não sou eu de mim para se sentir a sua casa. Você que é loucura, eu manto, eu confio com ela na sua maneira. Mas eu não coloco o meu tamanho. Mas eu não coloco ele mais em bobo. Mas você fala que eu não cacho. Mas eu sou uma bunda de fracasso. Eu vou falar sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Eu não sou eu. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, não é? Olha, você era doce de fracasso. Você tem uma abraça. Você está com nervosa, eu não sou eu. Não, você não tinha fobado, você não tinha fobado. Isso é um cara que eu fosse uma vez. Você não tinha noche到 aquilo? Não há nada que me faça. Oi, meus amigos. Como você está? Como as suas informações? Estou procurando uma pergunta. Como você viu a Amir com o que você está falando sobre isso? Sim. 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 Eu falei com ele e acreditei 100% que isso não é preciso. Mas você quer que ela acreditei? Eu sei quando você está ficando e quando você está ficando. Então, você tem um motivo? Como você acreditei? Você não está dizendo que você está ficando com você. Você está ficando com você. Então, como você está ficando com Deus? E por que você não está falando sobre o telefone? Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Acabamos. Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Por que você está ficando com você? Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Olá! 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 Como você está? Alhamdulillah! Alhamdulillah! Não posso dizer que é uma coisa? Posso dizer que é um problema? Sim, eu estou comendo a minha cabeça e a minha espécie. Sim, eu vou voltar para te contar. Olá! Olá! Eu estou comendo a minha cabeça. Eu sei que você é muito bom e a minha cabeça. Deus deixe-me a minha cabeça. Você é minha amiga, eu não tenho nada contra a minha cabeça. Não tem nada contra a minha cabeça. Não tem nada contra a minha cabeça. Não tem nada contra a minha cabeça. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas não é o único problema. Eu estou com medo, Reza. Eu estou comendo muito. Mas eu estou comendo. O que é o que você faz comendo? Não sei por assim, mas eu não me acho que você seja um roça com relação à tua. Mas que é uma relação real. Por que é isso? Não tem um risco de risco. Então, como você pode entender? Como você pode entender? Você conhece que essa pessoa tem uma experiência de amor ou não? Sim. Porque esse tipo de análise de uma pessoa é mais forte. Uma pessoa é mais forte, mas não é uma pessoa. Eu acho que a pessoa se transforma com a criança. Por quê? Então, por isso que essa pessoa é mais forte, sim. Porque a pessoa é muito importante. E com a pessoa. Eu não sei. Eu não sei. Essas experiências podem ser mais confortáveis. Então, você se relacionou com você, você me deu a vontade de amor? Não. Eu me deu a vontade de amor. Agora, depois que você chegou, eu me deu a vontade de amor. Eu estou com você. Você quer que você tenha conhecido com você. Você? Eu não sei. Eu não sei. Você não sabe como se fala? Você é mais forte quando você tem mais seis anos. Você tem que ter vontade de me ver com você? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você vê que alguém que lhe trazia muitas coisas a dia. Você vê que alguém que lhe trazia muitas coisas. Você vê que alguém que lhe trazia muitas coisas. Você vê que a vida estava passada. Você pergunta se você tinha perdido? Ou você tinha perdido quando não terminou?